Pastor e empreendedor, Juan Pinheiro é líder da Angar 7 Church, igreja que é referência em criatividade e inovação. Com uma visão inovadora de liderança, Juan tem empoderado a juventude para alçar novos voos nos diferentes segmentos da sociedade e para liderar o futuro das tendências através do conceito H7, levando a graça e o amor de Jesus através das diferentes expressões culturais. Vamos receber com muita gratidão o Pastor Juan Pinheiro. Todos os dias milhares de pessoas viajam para todos os cantos do planeta em aeronaves. Os aviões conectam o mundo, unem pessoas e diminuem as distâncias. O hangar é onde esses aviões são limpos, preparados e abastecidos. Nosso desejo é que cada um de nós seja como um avião e se sinta cada vez mais preparado para voar mais alto. Somos desafiados a conectar pessoas e assim como aviões, também levar o cuidado e ajuda para aqueles que estão precisando. Convidamos você para fazer parte disso tudo. Nossas portas estão sempre abertas para todos. E nesse hangar toda aeronave pode se sentir em casa. Queremos e vamos revolucionar o mundo. O combustível que queima dentro de nós é infinito. E a nossa rota aponta para um só lugar. Bom dia Cidade Leadership Conference. Vamos dar um aplauso para Jesus. Aplauda Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória para sempre. Amém. Muito bom estarmos aqui. Muito bom estar com esse time tão incrível. Com todos vocês que investiram para poder adquirir conhecimento. Fazer com que a obra de Deus seja feita com excelência, com honra, com dignidade, com caráter e glória. Muito bom. Obrigado pelo convite, Carlito, a Leila também. Por todo esse carinho com a gente, como sempre. É interessante porque a gente sempre vem aqui nesse lugar e a gente é muito inspirado. Muitos anos já a gente está aqui na Rede Inspire também. Não só isso, mas também aqui nesse lugar de poder expandir a nossa mente. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu venho aqui, parece que tem um favor de Deus para você ajustar a visão. Ampliar destino, liberar coisas incríveis. E eu sou muito grato a Deus por o que o Senhor tem feito nesse lugar. Bom, antes de começar eu queria apresentar a minha família. Nós temos uma família incrível. Eu já estou 20 anos casado com a Keila. Praticamente, eu não sei se está aí a nossa foto. Mas 20 anos que a gente casou, já casamos 4 vezes. E essas 4 vezes é porque a gente casou no Brasil. Porque a gente realmente se apaixonou. Depois eu casei nos Estados Unidos para dar o golpe no green card dela, porque ela é americana. Depois ela casou comigo na Espanha para me dar o golpe de volta. E depois casamos no Arraial da Igreja. Só porque a gente ama casamento e isso é muito bom. Nós temos dois filhos, o Brian e o Kevin. O Brian, para quem não sabe, ele joga futebol. Ele saiu de casa com 15 anos. Foi para o Sul, Porto Alegre. Depois eu tenho outro filho. Quem é gremista aí? Eu sou corintiano. O primeiro gol que o Brian fez, ele tinha no Corinthians. Ele tinha uns 6 anos de idade. Ele fez e não comemorou. Hoje ele já não tem mais time. É outro propósito. E eu tenho o Kevin. O Kevin faz cinema no Wolfmire. Ele é ator. Ele quer trabalhar na Marvel. Ele faz novela. Ele tem só 16 anos. É um menino discípulo de Jesus. E os dois, a gente sempre ensinou eles que eles são discípulos de Jesus. Disfarçados de jogador de futebol. Disfarçados de ator. Eles têm levado o reino. Vários testemunhos de diretores que se convertem. Tanto professores, técnicos de futebol que estão praticamente na nossa igreja hoje. Alguns espalhados por aí. Mas o Senhor tem usado esses dois meninos aí para levar o Evangelho a Deus. E tem sido muito especial. Então essa é a minha família. E agora eu vou começar contando um pouquinho da nossa história. Para vocês nos conhecerem. A gente começou em 2013. Quando o Brasil falou, vem para a rua. Naquela crise política. Nós entendemos que profeticamente também nós tínhamos que ir para a rua. E nós começamos na rua mais ou menos com 13 pessoas. 12. Máximo 20 pessoas. E aí depois mais ou menos de um ano. Eu queria mostrar algumas fotos das ruas. Em 2014 mais ou menos. Em 2015 nessa transição. O que o Senhor fez nas ruas. Na nossa cidade de Indaiatuba. Lá mais de mil e poucas pessoas. E não tinha ninguém importante lá. Era só Jesus mesmo. Que nós estávamos lá naquele ambiente. Deus fez coisas incríveis. A gente viu a chuva parando. Muitas vezes a gente orava. Deus faz essa chuva parar. Para a gente poder ter o encounter. Ter o culto nas ruas. Depois nós fizemos também. No frio o Espírito Santo nos aqueceu. É incrível o que Deus faz nas ruas. E por isso que nós somos uma igreja nas ruas. Já em 2015. Nós entendemos que não dava para ser só igreja nas ruas. Era um movimento que a gente tinha para eclesiástico. E agora a gente precisava tomar um passo. Para sermos uma família. E aí a gente entendeu que nós tínhamos que fechar a maior balada da cidade. Não era só abrir uma igreja. Mas também fechar a maior balada da cidade. E a gente fez tudo o que crente fazia. Demos sete voltas no quarteirão da balada. Eu entrava lá. Eu comprei o ingresso com a minha esposa. A gente ia lá no camarote. As pessoas olhavam. Não é o pastor Juan. Aí eu já pegava e dançava assim. Me disfarçando e tal. Para ninguém ficar. Ah, é ele e tal. Então a gente fez coisas. Depois de mais ou menos. Eu fiquei um ano inteiro indo nesse lugar. Falava com o dono. O dono falava assim. Vocês estão malucos? Como uma igreja vai estar aqui? Não tem nexo isso. E todas as vezes que eu saia de lá. O Senhor falava comigo. Se eu ia sair daqui como Josué e Caleb. Ou como os dez espias. E aí eu falava assim. Deus, eu saio com expectativa. Já posso ver. E eu já vejo a tua igreja aqui e tal. E aí um certo dia. Deus me deu uma estratégia. Eu falei com o proprietário. Eu falei assim. Cara, a gente está meio sem lugar. Você não quer me emprestar numa terça-feira? Só para fazer uma reuniãozinha com o meu time. Porque eu não tenho onde reunir esse povo e tal. Ah, não. Pode ser. Terça-feira? Ah, pode usar. Eu falei assim. Rapaz, ele não sabe o que ele está fazendo. Porque o dia que nós adorarmos a Deus naquele lugar. Nunca mais vai ser uma balada. E aí a gente fez isso. Chamamos o time de adoração. Os irmãos do Koch. As irmãs do Koch, na verdade. E aí todo mundo entrou lá. A gente começou a adorar a Deus. E começamos a engrandecer o nome de Jesus. Ungir umas paredes. Tudo que crente faz, sabe? Eles tinham uma festa na sexta. A sexta... Da quinta para a sexta, um dos sócios pegou todo o som dele. Levou embora e sequestrou um dos sócios. O cara me liga na sexta-feira em desespero. Juan, você não tem um som para me emprestar? Eu falei, até tenho, rapaz. Mas olha. Vamos fazer o seguinte. Então a gente instala aí. De repente, aí você paga um valorzinho para a gente. Não sei o que lá. Quando for ver, ele fala assim. Juan, eu estou entendendo. Eu acho que não é mais para a gente continuar, não. Cara, vamos sentar para conversar. Aí sentou para conversar. Falou aquele valor absurdo. Eu falei assim. Não, não tem como. Nem metade disso, rapaz. Está doido. Eu sei que o Senhor fez um milagre. Os donos se converteram. Se tornaram voluntários na igreja. A gente passou quatro anos nesse prédio. Foi incrível. Especial demais. Glória a Deus. E, claro, passaram-se os anos. E a gente entendeu que a igreja não era só um momento. Às vezes a gente fica muito preso. Ah, não. A gente, nós somos isso. E o Senhor estava mudando um ciclo. E quando em 2019, no final de 2019, o proprietário, um dos sócios desse prédio, pediu o prédio que eles iam fazer um edifício lá. E aí a gente teve que abrir mão desse lugar para alugar outro lugar. E aí o que aconteceu? Na hora que a gente estava para alugar outro lugar, entrou a pandemia. E aí entrou a pandemia, a gente não precisou investir em aluguel. Alugamos um estúdio para a igreja. Economizamos muitos recursos nesse período. Dois anos dessa forma. Mas aí quando começou a voltar, começou a voltar, a igreja se reunir, a gente não tinha uma casa. Aí tivemos que ir para o hotel. Tivemos que alugar cinema. Foi um tempo de deserto muito desafiador. Mas muito prazeroso. Porque nós estávamos, aliás, em um hotel royal nos reunindo. Então a gente passava o final de semana em hotel. Então Deus até no deserto fez suprir o pão, o maná do céu também. Mas a gente realmente queria uma casa. E as portas se fechavam, as portas se fechavam. E não tinha como abrir de jeito nenhum. E aí a gente orando, orando, clamando. Eu me reunia com o conselho da igreja. Pedia oração para todos os pastores, o Carli, todo mundo. E de repente, nessa crise que nós estávamos, que não tinha o que fazer. Vocês sabem quando Deus entra em ação, né? Quando Deus começa a orquestrar as decisões da igreja. E aí Deus mudou o coração de quatro homens e uma advogada. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês conhecem advogados, se tem algum aqui. Mas advogado não tem coração. E se tem coração, não pode ser advogado. É fato, gente. Quando Deus muda o coração do advogado, rapaz do céu, é porque... Brincadeiras à parte, mas é uma realidade. Ele é o papel dele. E aí Deus nos deu um lugar incrível, sobrenatural, de 5 mil metros de terreno e 3 mil metros, 3.200 de área construída no lugar, na entrada da cidade. Eu não sei se vocês sabem, mas todas as decisões importantes na Bíblia é logo na entrada da cidade. Deus está nos reposicionando, a nossa cidade, na entrada da cidade para nós diminuirmos a distância da terra com o céu. Decisões importantes que vamos tomar como igreja. Vai acontecer uma transformação na nossa cidade. Vocês vão ouvir falar sobre isso. Eu quero mostrar um pouco desse vídeo, um vídeo curto que nós fizemos para a inauguração, que vai ser no domingo agora. Eu não sei se está pronto o vídeo, mas eu queria que eles soltassem aí. Eu não sei se está pronto. Dê um aplauso para Jesus, para esse feito por Ele. A gente sabe o que Ele está fazendo. Eu não sei se você tem aqui, está passando por essa mesma fase que a gente está passando, mas eu quero te dar umas boas notícias. O Senhor está trabalhando em seu favor, as portas vão se abrir de um prédio que você nunca imaginou, que você nunca pensou, porque é assim que Ele faz, infinitamente mais do que você pede, do que você imagina. Amém? Bom, então é isso. Eu quero só explicar o porquê do nosso nome. Por que Angar 7? Porque eu sempre ouvi falar que a igreja era hospital, e para mim sempre entrou uma crise na minha conversão. Eu falei, não é possível uma igreja ser hospital. Quase ninguém quer ir no hospital. E se as pessoas ficarem muito tempo no hospital, realmente eles estão com grandes problemas. Exceto quem trabalha no hospital, caso contrário, não faz sentido a igreja ser hospital. Faz sentido a igreja ter um ambiente, um departamento de pronto-socorro para receber essa pessoa, trazer a cura e depois levar ela para outros ambientes. E eu tinha uma empresa que eu trabalhava prestando serviço para uma grande companhia de aviação no Brasil, e um dos momentos que eu estava prestando serviço para eles, eu entrei no hangar lá em São Paulo, um hangar gigante, era um centro de treinamento. E nesse lugar eu vi um avião, era um avião que ficava lá dentro, onde tinha treinamento para comissários, e também pilotos, e também mecânicos. E quando eu entrei ali, quando eu entrei e pisei o pé, eu vi aquele avião gigante, eu falei assim, uau! O Espírito Santo falou, cara, isso aqui é uma igreja. A igreja é um centro de treinamento. O avião são como as pessoas, elas não foram feitas para ficar paradas, elas foram feitas para voar o meu destino. As pessoas, na verdade o avião não nasceu para o hangar, o hangar que nasceu para os aviões. As pessoas não nasceram para a igreja, mas a igreja que nasceu para as pessoas, para potencializar elas, para liberar destino, para transformar vidas. E aí eu comecei a entender que os aviões mudaram a história da humanidade, diminuiu a distância, leva socorro, abrigo. E aí eu vi nesses lugares, aeromomens, comissários de bordes ali, sendo treinados, mecânicos, mulheres e homens, reformando aviões, e eu comecei a entender que a igreja era como esse hangar. E aí eu comecei a definir a igreja a partir dessa visão. Hoje os nossos pequenos grupos chamam nave, a nave tem o piloto, o comissário de bordo, tem os tripulantes, o papel do piloto é levar as pessoas ao destino dela em Deus. Depois nós temos o Ministério Infantil, que chama Rocket, porque Rocket é foguete em inglês, as crianças são os nossos foguetinhos, que precisam de combustível diferente. A gente também tem as nossas escolas, que chama First Class, que é viajar na primeira classe do avião, que é a primeira classe do Evangelho. Enfim, a gente tem diversas nomenclaturas, tem a NAC também, nós temos muitas coisas para compartilhar com vocês sobre a nossa visão como igreja, e Deus tem feito coisas incríveis. E antes de eu começar, eu queria passar mais um vídeo, que fala um pouquinho do nosso DNA, que fala um pouquinho da nossa cultura, da igreja que nós construímos, e se você for lá nos visitar, você vai perceber facilmente, tudo que nós estamos falando, não é um texto na parede, mas é a nossa cultura, é o nosso DNA mesmo como igreja. Eu quero ver esse vídeo com vocês também. Imagina uma igreja onde a visão é grande e poderosa, antecipa o futuro, se manifesta com a excelência do céu, e precisa desesperadamente de Deus para ser cumprida. Imagina uma igreja que ultrapassa as quatro paredes do templo, através da cultura do voluntariado, amando e servindo a Deus e as pessoas por onde passa. Uma igreja que é comprometida com a causa de Cristo, e que sabe que o Evangelho aproxima as pessoas e não as exclui. Imagina uma igreja que os tripulantes estão comprometidos com a sua visão, unidos em um só pensamento, que utiliza dos recursos da música, do teatro, do cinema e da arte para expressar o amor de Deus pelo mundo. Uma igreja que acolhe a todos, livre de preconceitos e julgamentos, e que encoraja as pessoas a viverem segundo a vontade de Deus, que impulsiona as pessoas a desenvolverem um relacionamento autorresponsável com Jesus, tornando-se cada vez mais parecidas com Ele. Imagina uma igreja em que seus membros amam compartilhar a mensagem do Evangelho, através dos seus próprios testemunhos de vida, de forma descontraída, com empatia e sem cobranças. Uma igreja generosa em que seus membros são conscientes do privilégio de contribuir em alegria por avanço do reino, que reconhece o chamado de Deus na vida das mulheres e que fortalece os homens e investe nos jovens e crianças para que sejam vozes relevantes para o mundo. Imagine uma igreja que vive, ensina e lidera biblicamente pelo exemplo, pois sabe que integridade e transparência começam em sua própria liderança. Uma igreja cujos membros têm prazer em viver em comunidade e que reconhece a importância de construir relacionamentos centrados no Evangelho. Uma igreja cujo combustível é o Espírito Santo e é isso que a torna imparável. Imagine uma igreja convicta de sua identidade e de sua capacidade que não perde tempo em competir, mas se incorporar para que o reino de Deus avance. Um refúgio para os cansados, oprimidos e decepcionados pela religião, legalismo ou qualquer outro motivo. Uma igreja que o maior patrimônio são as pessoas, sendo elas a sua paixão, motivo e propósito. Imagine uma igreja empreendedora que quebra paradigmas produzindo recursos criativos e de forma saudável para a expansão do Evangelho. que acredita no poder infalível da Palavra de Deus, cuja mensagem é simples, eficaz e livre de qualquer interpretação opressora. Imagine uma igreja que acredita que o sobrenatural deve ser vivido naturalmente, conduzida pelo Espírito Santo com ousadia, paz e organização. Imagine uma igreja que celebra com gratidão o que Deus faz por ela e através dela, porque reconhece que só Ele pode proporcionar tudo o que estamos vivendo. Já imaginou? Prazer, nós somos o Hangar 7 Church. E é interessante porque as pessoas sempre nos perguntam, mas é para jovens? E a gente fala, é impossível ser uma igreja bíblica e só alcançar os jovens. A Bíblia alcança a criança, até os mais experientes. E uma igreja, ela precisa ser três gerações. Ela precisa estar conectada com Abraão, Isaac e Jacó. Pra que essa igreja seja saudável, precisa ser todas as gerações. Uma conectada à outra. Ninguém é melhor que ninguém. Os jovens não são melhores que os mais velhos. Mas os jovens e as crianças são a vitalidade da igreja. Se a gente quer olhar pro futuro, a gente precisa olhar pra eles. E é por isso que nós somos essa igreja. E depois, nós somos uma igreja que se reúne nas casas, como pequenos grupos, nas ruas, o Jesus pregava também, no digital e também no templo. Então, esse é mais ou menos um pouco da nossa história. E hoje eu quero começar falando sobre o tema da nossa mensagem, que é o black box. Black box, pra quem não sabe, é a caixa preta do avião. E eu vou explicar, porque na caixa preta contém informações importantíssimas, pra que vocês possam conhecer um pouco mais dos nossos erros e dos nossos acertos que tivemos. Eu acho que aqui é uma manhã, especificamente pra pastores sêniors, mas também pra líderes de ministério, pra que você possa, de repente, aprender com os erros que nós tivemos, coisas que aconteceram na nossa jornada, pra que você não venha cometer os mesmos que nós cometemos. E o primeiro ponto que nós falhamos foi no fundamento, no processo e no resultado. Pra quem não sabe, o fundamento é Jesus, é a palavra de Deus, é ser fundamentado biblicamente como uma igreja. O processo é redefinir, ajustar, pra que essa igreja possa crescer de uma maneira saudável. E o resultado é transformação de vidas, é relevância, é provisão, é tantas outras coisas que impactam uma igreja. E nós, como igreja, nós somos a igreja Perigo Church logo no início. Por quê? Porque a gente estava com 70% de resultado. As coisas estavam acontecendo, e a gente não queria se preocupar com fundamento e processo. Nós tínhamos somente 10% de fundamento, a gente não dava atenção pra isso no nosso começo. Vamos dizer que era mais ou menos até o terceiro ano de igreja, a gente estava vivendo isso. E a gente não queria investir tempo no processo, porque a gente falava assim, não, isso aí é religião, essas regras aí são sistemas religiosos, a gente não quer saber disso. E tá bom, a gente estava bombando, a gente estava vendo vida sendo, encontrado Jesus, e eu nunca me esqueço, um momento que eu estava num culto nosso, e que não cabia mais gente no lugar que a gente estava, tinha pessoas sentadas no palco. E aí o Espírito Santo falou comigo, e aí, você está satisfeito com isso? Quantas pessoas me conhecem como você me conhece? Quantas pessoas realmente entendem quem eu sou? E aquele momento lotado de gente, eu ali achando que eu era o cara. Quando se passaram tempos, muitos desses frutos, nem sabiam quem era Jesus, e se perderam. Então, um dos erros nossos, foi não dar atenção para o fundamento, que é a palavra de Deus. Ajustar um processo, para que realmente esses resultados, gerassem um legado na nossa igreja. Mas também, por outro lado, tem aquela igreja Lento Church, que ela é uma igreja travada, ela é cansada, porque ela dá mais atenção para o processo, ela dá mais atenção para as doutrinas, não, a gente quer, não, é assim, desse jeito, que ela se torna lenta, que o fundamento bíblico, talvez nem seja tão importante também, vamos dar atenção 20% só nisso. E o resultado, às vezes, é 20%, mas um resultado suado, cheio de frustração, cheio de dor, porque a pessoa, para poder conhecer sobre a igreja, demora mais de seis meses, para se tornar membro, para fazer um batismo, mais de um ano para fazer batismo, porque o processo, é 60% desse lugar, e é o que torna realmente ela lenta, o que torna ela realmente frustrante, e realmente o resultado vem com muito suor, e muita dor, e muita frustração, e normalmente machucam-se muitas pessoas. Mas também tem uma igreja que eu vejo que ela é ideal, uma igreja onde 40% é o fundamento, mas não um fundamento, simplesmente a Bíblia, mas é da Bíblia, para todas as questões pertinentes a essa igreja, seja um casamento, seja um relacionamento, seja adolescentes, todos eles, nós temos que gerar um relacionamento, responsável, auto-responsável, com a palavra de Deus, uma paixão por ela, não é só um curso, não é só um livro para ler, mas essa igreja inteira, tem um comprometimento com a palavra, que não contém, a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. E depois, 30% de processo, e por que o processo? Para que ele possa realmente, tornar aquilo, uma engrenagem, que possa ter velocidade, para que vocês realmente, possam desenvolver isso de forma natural. O ponto é que o processo, muitas vezes nós estamos investindo, no cristianismo, ah, vamos investir, para que eles possam estar inseridos, no cristianismo, e o cristianismo é bom, são pequenos grupos, churrasco, relacionamento maravilhoso, que pode mudar muitas vidas de pessoas, e que pode tirar pessoas em depressão, pode ajudar pessoas com ansiedade, sim, o cristianismo é bom, mas o que muda realmente, uma vida de pessoas, não é o cristianismo, é o processo de Cristo, nós temos que envolver a igreja, nos membros, no processo de Cristo, em menos de seis meses, esse cara tem que morrer, ressuscitar, e reinar, ele tem que passar, pela morte do eu, ele precisa passar, mas muitas vezes, a gente está pregando, nós temos que ir para a cruz, nós temos que ir para a cruz, é a igreja, nem Jesus mais está na cruz, é só um processo, é só uma etapa, ele morre, mas ele tem que ressuscitar, e depois ele tem que reinar com Cristo, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, ele precisa ocupar a cidade, ele precisa governar, sobre os ambientes, que o Senhor levou ele, então o processo, ele precisa ser, o cristianismo, mais, muito mais o Cristo, do que o cristianismo, e aí sim, o processo ser 30%, porque também temos 30% do resultado, o resultado, ele tem que ser compatível ao processo, o processo não pode travar o resultado, o processo tem que facilitar, para que esse resultado venha a acontecer, e aí o ponto é, se você é essa igreja, que você tem investido 40% no fundamento, 30% para que esse processo, de o cara se tornar voluntário, de o cara participar de um pequeno grupo, dele ser batizado, ser 30%, e você ter 30% de frutos desse resultado, de vidas transformadas, o que eu quero dizer para você, é que você tem que ter calma, tenha calma, porque pode parecer que não está acontecendo, pode parecer que ali está travado, pode parecer que os anos estão passando, tenha calma, porque isso leva tempo, leva tempo para pegar uma engrenagem, leva tempo para isso ser natural, leva tempo para as pessoas realmente, o seu departamento, e às vezes eu estou aplicando isso na igreja, mas você pode aplicar isso no seu ministério, você pode aplicar isso na sua pequena liderança, até mesmo num pequeno grupo, como está o fundamento desse pequeno grupo, como está o processo desse pequeno grupo, para que você tenha bons resultados, então você pode ampliar isso, em qualquer ambiente que você atua, mas que você possa ter calma, porque o resultado vai vir, quando vem, ele é tipo, como o pastor aqui, a bola de neve, porque ele vai alavancando, ele vai sendo natural, o crescimento fica saudável, você não precisa forçar ele, porque você investiu no fundamento, no processo, e naturalmente, você teve o resultado, as pessoas também nos perguntam, o que é um membro no Hangar 7, o membro do Hangar 7 é simples, é prático, ele precisa participar de uma nave, ele precisa ser voluntário, ele precisa ser investidor, ele precisa usar a generosidade dele, para contribuir dízimos ofertas, por quê? Porque nós sabemos que esses três pilares, são pilares que fundamentam uma pessoa, que se entregou, que conheceu Jesus, e esse é o nosso ponto, se ele só vai na nave, se ele só participa de uma nave, num pequeno grupo, ele é um membro, mais ou menos 30%, se ele participa de um voluntário, ah, ele é um voluntário, isso, a gente não coloca regras, ele pode se tornar voluntário, claro que nós temos níveis de voluntariado, nós temos quatro níveis, ele tem um voluntário do backstage, que muitas vezes ele atua, às vezes num nível 1, mas jamais nós vamos permitir, um cara, a pessoa que chegou agora, já trabalhe com as nossas crianças, as nossas crianças precisam de um processo, de anos de conversão, para que realmente a gente possa liberar essa pessoa, se tornar um voluntário do nosso Ministério Infantil, e depois o investidor, onde ele realmente, ele entregou a sua generosidade, ele entendeu que é um privilégio em contribuir, agora ele entendeu o princípio de participar, do investimento do reino de Deus, então são três pilares bem simples, para que eles possam se tornar família, e agora eu quero falar o segundo ponto, que é o nosso conceito de liderança, essa também foi uma das chaves poderosas, para a gente ajustar, e trazer velocidade, saudável para o nosso crescimento como igreja, que o nosso conceito é, somos uma igreja família, como o livro do Carlito, e eu participei do endosso, eu não sei se você já tem esse livro, do Igreja Família, mas que você possa lá comprar, só para ver o que eu escrevi ali sobre o Carlito, amém? Quem já tem esse livro? Então depois você vê lá, e quem não tem, compra, para você ver o que eu escrevi dele, amém? Então somos uma igreja família, mas também somos organização, e também somos exército, a igreja família é fascinante, porque ela acomoda as pessoas, ela acolhe, ela é um ombro amigo, ela é uma igreja prazerosa, porque ela é uma família, eu sei que tem coisas desafiadoras também na família, não tem dúvida nenhuma, é maravilhoso você poder compartilhar o pão, é maravilhoso você oferecer o seu ombro, para as pessoas, é fantástico, mas também temos os desafios de uma família, porque família, um prato pode às vezes alimentar duas, três pessoas, a família, se você chegar em casa, e você ser família, você vai dormir no sofá, a família, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas jamais abrir mão, de nós termos uma comunidade família, que realmente acolhe a todos, Efésios 2,19 fala sobre isso, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos, e membros da família de Deus, eu acredito que todos vocês conhecem esse texto, mas também não somos só família, é necessário sermos organização, e por que sermos organização? Porque jamais vamos cumprir o Mateus 28, 18, 20, se nós não tivermos metas, se nós não tivermos organização, se nós não tivermos foco, se a gente não tiver propósito, se a gente não tiver zelo pela excelência, se a gente não tiver foco, para alcançar essas pessoas, de uma forma organizada, não dá para ser só família, precisamos também ser organização, o resultado precisa ser compatível, a gente falhou muito como igreja, em ser família só, ah não, está tudo bem, nós somos uma família, a pessoa tropeçava, não, mas está tudo bem, nós somos uma família, a pessoa perdia o foco, ah não, mas tudo bem, nós somos uma família, isso nos prejudicou muito, porque era necessário também sermos organização, por isso que a organização, ajustando o propósito, a gente realmente possa ajustar, se a pessoa da nossa família, está passando por um momento de, perdeu a visão, perdeu o foco, os resultados não estão aparecendo no pequeno grupo, o resultado no ministério, está liderando um departamento na igreja, e não está acontecendo o resultado, por nós sermos organização, nós vamos passar ele por uma reciclagem, vamos ter um tempo junto como família, mas também empoderando ele, para que ele possa crescer, e lembrar do propósito de Deus sobre a vida dele, e aí sim, talvez muitas vezes passasse por um período off, acompanhando pessoas, indo para outros departamentos, passando por um tempo de reciclagem, para que ele possa crescer, mas o resultado precisa ser comprometido, não pode ser comprometido, em 1 Coríntios 14, 33, diz assim, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos, Deus é um Deus que ama a organização, de uma igreja que o nosso culto seja racional, como fala em Romanos 12, mas também não dá para sermos família só, e não dá para sermos organização, é necessário, nossa liderança também, olharmos com a mentalidade de exército, por que exército? Porque a gente sabe que o soldado tem uma causa, a gente sabe que o soldado, o exército, eles são treinados, capacitados, para cumprir o propósito da melhor forma, afinal é uma nação que está em jogo, afinal é o nome de nosso Deus que está em jogo, e por isso que como exército, nós temos que ser forte, nós temos que ter maturidade, para lidar com dificuldades, sabemos que muitas vezes, vamos ter reunião de madrugada, mas por sermos soldados, exército, nós vamos cumprir, sem reclamar, porque estamos nos reunindo de madrugada, afinal é uma causa que está em jogo, então não dá para ser uma liderança, somente por família, não dá para liderar somente com organização, precisa ter um exército, precisa ter uma causa, precisa envolver pessoas, para que eles estejam prontos na última hora, porque pode acontecer uma guerra, e é isso que a gente fala como nossa liderança, e eu quero ler, em primeira crônica, as onze e nove, e diz assim, e Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o senhor dos exércitos, estava com ele, o problema é quando você se torna uma igreja, família, só organização, isso vai faltar uma causa para você lutar, vai faltar um propósito, mas muitas vezes, você pode ser uma liderança, organização, e exército, e aí vai faltar o acolhimento, vai faltar o pertencimento, uma família pertencer, vai faltar o acolhimento, o ombro amigo, e não faz sentido, e se também for, somos uma família, a nossa liderança é família, e exército, vai ser uma bagunça, o resultado vai ser frustrante, porque realmente precisa de organização, precisa realmente de uma mentalidade de organização, foco, destino, então os três precisam andar juntos, talvez essa pessoa não está com a causa ajustada, e por causa que somos família, vamos acolher e fazer essa reciclagem, mas eu não posso permitir um líder, que não está dando resultado, e fingir que eu não estou vendo isso, mas também não posso ver um líder, que não está tendo resultado, e matar ele, porque ele não está tendo resultado, ao contrário, a gente vai ajustar, para que ele volte a ter bons resultados, essa foi uma das chaves que também, nós como igreja, crescemos muito nesse período, o terceiro ponto dessa mensagem é, o que eu aprendi observando grandes líderes, na verdade eu coloquei observando grandes líderes, mas especificamente a pessoa do Carlito, quando eu cheguei aqui e vi essa igreja grande pela primeira vez, eu falei, uau, esse cara é intocável, não dá para a gente ter acesso a ele, eu aprendi várias coisas com o Carlito, e eu quero só resumir em cinco pontos, o primeiro deles é, um pastor de uma grande igreja, eles são muito maiores por dentro, a igreja aqui, vamos ser sinceros, esse lugar que nós estamos aqui, ele é imenso, ele é grande, mas o Carlito é muito maior do que esse lugar, porque ele, esse lugar não se tornou um Deus para ele, ao contrário, ele sabe que é Jesus que está fazendo, através da vida dele, segundo ponto, o que eu aprendo com o Carlito, que ele influencia a sua equipe, e correr risco, eu olho para o Madaleno muitas vezes, e vejo o quanto ele empodera o Madaleno, o quanto ele empodera o time dele, para correr riscos, não dá para centralizar, não dá para nós termos uma igreja grande, centralizada em uma pessoa, nós precisamos empoderar, o seu adolescente, quem seja da sua igreja, a correr riscos, e você poder ajustar eles, porque eles realmente, é melhor eles fazerem errado, do que não ter feito, então uma coisa que eu aprendo com o Carlito, é isso, influencia a equipe, correr riscos, terceiro ponto, que eu aprendo com o Carlito, estratégico e positivo, ele está sempre com estratégia, ele manda mensagem para mim, às vezes, falando assim, estou pensando isso aqui, a política é isso, não sei o que lá, tal coisa, a igreja está assim, vamos ficar alerta com isso, estão falando de moeda eletrônica, não sei o que lá, ele está sempre com estratégia, mas também positivo, porque seguir um líder, de uma grande igreja, que seja pessimista, que não seja negativista, que não é positivo, ninguém aguenta ficar perto desse cara, então um líder, que é positivo, ele está sempre olhando com a realidade, ele é realista, ele está com o pé no chão, mas ele tem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e é isso que eu aprendo também com ele, o quarto ponto, o acostumado com dor, um líder de uma grande igreja, como o Carlito, ele é acostumado com dor, ele é acostumado no desafio, a igreja, como o pastor que estava aqui recente, do Nordeste, falou, que o Brasil já está 500 anos nessa crise, não muda nada, na verdade, nós estamos tendo o prazer, e o privilégio de brasileiros, ver o Senhor atuando nas nossas vidas, por mais de 500 anos, então se você está, ah não, esse ano, ah não, você tem que estar acostumado com dor, assim como Jesus, um homem de dor, sempre vamos ter desafios, sempre vamos ter dores, sempre vamos ter dias difíceis, eu sei que não dura muito tempo uma chuva, o sol dura muito mais do que a chuva, mas no momento que ele a vem, você precisa estar acostumado com isso, porque senão vai te travar, porque senão vai te limitar, porque muitas vezes a gente é líder de uma pequena igreja, eu não estou falando contra a pequena igreja, porque existem belezas também nas igrejas menores, mas eu estou dizendo que muitas vezes é por conta disso, porque ele está numa dor, ele para, e aí Deus tem que levantar outro, e o quinto ponto, que esse é o mais prático, e todos vocês sabem, o que eu aprendo com o Carlito, que ele é focado na formação de líderes, o foco principal, não é só pessoas que vêm para Jesus, mas também transformar essa pessoa, para que ele se torne líder de 100 pessoas, líder de mil pessoas, líder de duas mil pessoas, líderes que vão implantar a igreja, e esses são os cinco pontos, que eu aprendi com o Carlito, e glória a Deus pela vida dele, por isso, amém? Agora também quero falar para vocês o quarto ponto, da nossa caixa preta, do nosso black box, e aqui é uma conversa de discipulado, não é uma ministração, talvez você vai ter dificuldade de implantar, ou aplicar isso na tua realidade, mas que você possa ser guiado pelo Espírito Santo, para que você possa pegar essas chaves, talvez se você não é um líder de um pastor sênior, talvez o pastor sênior possa aplicar mais, mas agora quero falar para você, que não é pastor sênior, e o que o pastor sênior espera de um líder? O que um pastor sênior espera de você? O que um líder de uma igreja espera de você? O primeiro ponto é que, às vezes a gente ouviu falar, naquela frase, se você não tiver um sonho, você vai trabalhar no sonho de alguém, não é verdade? Você já ouviu falar essa frase? Ah, se você não tiver um sonho, você vai trabalhar no sonho de alguém, isso é uma idiotice, porque José do Egito, ele foi incrível, Daniel foi incrível, Ruth foi incrível, Jesus foi incrível, todos eles trabalharam no sonho de alguém, não faz sentido você querer ser o número um, sendo que Deus te chamou para ser o número dois, existe beleza em ser o número dois, nem todo mundo é protagonista, nem todo mundo vai ser o Neymar, o time inteiro vai precisar trabalhar, para que esses caras façam gol, e você precisa saber a sua posição, e honrar a Deus com ela, eu só consegui viver o que eu estou vivendo, quando eu abri mão dos meus sonhos, para viver submetidos aos sonhos de Deus, para a minha vida, então não tem problema nenhum, você se submeter ao sonho do outro, então o primeiro ponto que eu vejo, que um pastor sênior, que um líder, espera de você, o primeiro ponto é, um relacionamento com Deus, um relacionamento com Deus profundo, um relacionamento com Deus, para discernir o que Deus está fazendo, o segundo ponto, é viver um chamado, não uma carreira, não procure uma carreira, para você crescer na igreja, não, é o seu chamado, e valorizar ele, o terceiro, seja leal a Deus, a visão da sua igreja, e aos seus líderes, está certo que ser leal a Deus, já engloba a visão, e os seus líderes, mas seja leal a eles, depois quatro, valorize a humanidade das pessoas, seja um líder humano, olha para eles, com um coração de humanidade, eles vão falhar, como você também falha, e que você possa ter misericórdia, e empatia com ele, cinco pontos, o quinto ponto, que discute coisas grandes, o pastor sênior, odeia pessoas, que ficam discutindo picuinha, coisa pequena, vamos discutir coisas grandes na igreja, vamos discutir de reformas, vamos discutir de ampliação, vamos discutir de evangelismo, para de ficar pensando pequeno, o pastor sênior, ele espera de você, que você forme novos líderes, que você seja proativo, e proposital, está muita gente pregando sobre intencionalidade, nós temos que ser intencional, não podemos ser só intencional, temos que ser propositais, propósito e intenção juntos, não é só de intencionalidade, até o inferno está de boas intenções, mas nós temos que ser propósito, intenção, propositais, é isso que um líder espera de você, depois que valorize o trabalho, o tempo, a habilidade das pessoas, valorize a sabedoria do seu time, reconheçam eles, olha, o seu trabalho foi incrível, o seu esforço, depois, que seja autorresponsável, tem que ser autorresponsável, não faz sentido você ficar, exigindo do outro, o seu crescimento, você precisa crescer, se você cresce, a sua igreja cresce, não dá para culpar o seu sênior, o conteúdo, não, não faz sentido nenhum, você é autorresponsável, você tem acesso a bons livros, você pode conversar com ele, para que ele possa te passar, cursos para que você possa crescer, mas que você seja autorresponsável nisso, e quinto ponto, para uma igreja, essa frase, o Calito que fala, para uma igreja, não virar um monumento, ela precisa entender, no mínimo, quatro pontos, e esses quatro pontos, mudou a minha vida, eu quero falar para vocês, como caixa preta do meu avião, o primeiro ponto, é o tamanho do amor de Deus, para a humanidade, para a igreja não virar um monumento, você precisa aprender, o tamanho do amor de Deus, para a humanidade, dois, segundo ponto, a profundidade dos nossos erros, e pecados, perdoados por Jesus, você precisa saber, que os seus erros, foram perdoados por Jesus, terceiro ponto, o comprometimento, na formação, de discípulos de Jesus, esse é o terceiro ponto, e o último ponto, o quatro, se nós ainda estamos, aqui na terra, só pode ser, para evangelizar, as pessoas, se você ainda está aqui, é porque pessoas, precisam conhecer Jesus, e isso, esses quatro pontos, vai fazer a sua igreja, jamais se tornar um museu, jamais se tornar um monumento, e, eu quero ir, o sexto ponto também, que eu vejo como igreja, é que a igreja, é feita de imagem, e também de semelhança, assim como nós somos feitos, de imagem e semelhança, a igreja precisa ser, de imagem e semelhança, o que é imagem, a imagem é tecnologia, painéis de LED, estrutura, cadeiras confortáveis, ar condicionado, imagem, as pessoas hoje, vão para as faculdades, por causa da estrutura, que a faculdade oferece para eles, e porque nós não investimos, nisso na igreja, ah não, aqui na minha igreja, nós oferecemos só Jesus, não, não é necessário, claro que é bom Jesus, mas mais do que isso, se as pessoas precisam ter um lugar, um som de qualidade, para poder ouvir, mas de nada adianta, essa igreja ser só imagem, se ela também não for semelhança, se as pessoas dessa igreja, não se parecem com Jesus, se os voluntários lá na frente, não se parecem com Jesus, a gente talvez, só vai ter um domingo, para mudar a vida de uma pessoa, e a gente não pode perder esse domingo, porque isso que nós temos que ser, semelhantes a Deus, talvez a gente só vai ter um domingo, para gerar o impacto, da primeira impressão, que as pessoas causam numa igreja, e se você for formar pessoas, semelhantes a Jesus, aí sim você vai ter uma igreja, que é imagem, mas também, ela é semelhança, e para nós encerrarmos, eu queria convidar vocês, a ficarem em pé, agora eu vou falar sobre a faixa bônus, eu quero que vocês, abrem a Bíblia de vocês, em provérbios 31, capítulo 10, aliás, provérbios capítulo 31, versículo 10 ao 31, nós vamos ler juntos, porque para quem não sabe, a igreja, é a noiva de Cristo, e esse texto de provérbios, fala sobre a esposa, fala sobre a igreja, fala sobre a sua igreja, a nossa igreja, e essa igreja, que eu quero ler, encerrando, essa parte, só que quando fala esposa, eu quero trocar, o nome por igreja, vamos ler juntos, se você, conseguir abrir o seu aplicativo, ou não, mas em provérbios 31, versículo 10, 31, diz assim, uma igreja exemplar, feliz a quem encontra, na tua palavra está dizendo, uma esposa exemplar, mas a gente vai ler agora, como noiva, a noiva de Cristo, diz assim, uma igreja exemplar, feliz a quem encontra, ela é muito valiosa, mais valiosa, do que os rubis, seu marido Jesus, tem plena confiança nela, e nunca lhe falta coisa alguma, ela só lhe faz o bem, e nunca o mal, a todos os dias da sua vida, escolhe a lã, e o linho, e com prazer, trabalha com as mãos, com os navios mercadantes, ela traz de longe, as suas provisões, antes de clarear o dia, se levanta, e prepara comida, para todos, da sua casa, das tarefas, das suas servas, das tarefas, aos seus voluntários, ela avalia o campo, e compra, ela avalia o terreno, da igreja, e compra, para construir, com o que ganha, planta uma vinha, entrega-se, com vontade ao seu trabalho, seus braços, são fortes, vigorosos, administra bem, o seu comércio lucrativo, e no caso, o comércio lucrativo, são vidas, almas, o negócio, de alcançar pessoas, que se torna lucrativo, por quê? Porque alcança a humanidade inteira, ela abrange, o mundo, e a sua lâmpada, fica acesa durante a noite, nas mãos segura, o fuso, e com os dedos, pega a roca, acolhe os necessitados, e entende as mãos dos pobres, há uma igreja, não teme por seus familiares, quando chega a neve, pois todos, ela veste agasalhos, faz cobertas para sua cama, veste de linho, fino, e de púrpura, seu marido Jesus, é respeitado, na porta da cidade, Jesus é respeitado, trocando essa igreja, onde toma assento, entre as autoridades, da sua terra, ela faz, veste de linho, e vende, fornece cinto, aos comerciantes, reveste de força, e dignidade, sorri diante do futuro, ela fala com sabedoria, ensina com amor, e ensina com amor, ela cuida dos negócios, da sua casa, não dá lugar a preguiça, seus filhos, seus membros, se levantam, e elogiam, seu marido Jesus, também elogia, dizendo, muitas igrejas, são exemplares, mas você, a supera, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas, a mulher, a igreja, que teme o Senhor, será elogiada, e que ela recebe, recompensa merecida, e as suas obras, serão elogiada, a porta da sua cidade, vamos dar um aplauso, para essa igreja, a sua igreja, a igreja de Jesus, Deus abençoe a todos, a igreja, e as suas obras, as suas obras, Obrigado.